Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E estou trazendo pra vocês a parte 2 lá do canal do Narrador Piruleta. É aquele vídeo que ele fala aqui, como é que é? É os melhores memes do... Tu é gay, mano? Eu estarei vendo de novo com você naquele meme esquema de sempre, porque eu gostei desse vídeo pra caralho, eu gostei do primeiro. Vamos ver se o segundo tá no mesmo dino do primeiro, tá bom? Eu quero rir com vocês, então bora acompanhar aqui comigo, beleza? Bora! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E aí, você já sabe o esquema de espada do negão, a Black Shark está aqui pra você beijar a vontade e continuar sentadinho me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Maria Vamos ver Na dor peroleta Eu beijei ele do nada Aí a gente deixou, né? Eu falei Mano, tu é gay Deixa eu te beijar, né? Não, eu tô aqui pulando, dando pros caras, dando, dando, toda hora dando pra rapaziada E aí? Eu comecei a remolar nele, ele falou Mano, tu é gay Eu falei Não, tu que é gay Tu que deixa Se alguém que é contra o Bolsonaro O que você faria? Arrebentava Arrebentava no tapa Enfiava a mão por dentro da cara Enfiava a mão por dentro da cara É, eu não lembro da sua resposta Mas você é contra ou a favor do Bolsonaro? Eu sou contra Totalmente contra E você faria o que? Enfiava a mão por dentro da cara Gato, é só bater A cara é essa Bate Nobre um, tem um desafio No 3, abre a boca 1, 2, 3 Gozei Vai, manda ele pra tu, ó Se eu te desce, 5 telefones Tu vende 4 E esses daí tentaram fazer comigo aí na live, cara Mano Eu acho que eu meio que caí Mas depois do que eu entendi Mano, sacanagem isso aí, pô Se você tivesse 5 celulares Você vende 4 Se você tivesse 5 celulares Você vende 4 Mano, tu é gay? Falei não Tu é gay? Tu que deixa? Eu perguntei dele Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Não curto gay não, mano Tu é gay, cara? Não, mano Não curto gay não, cara nem, cara não, cara nem, 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 cara nem mac vậy Cheiro Se você tivesse que dar uma oportunidade aqui, descinando de 2016 Gostaria com você, para quem morre? Gostaria com você, pra quem morre? Melâhnica A gente me culpou Se eu tivesse que zestando, Hitoshi D Lessig Nessa vez, onde as menosIS Ou OMG 9 Se eu tivesse minha vida 4 iku Nosme 아서 um rango legal mas que porra é essa que mesmo eu tava testando ele eu tava testando ele boa cara boa meu irmão tá de sacanagem o meu colega me chamou para assistir de férias com os gays na casa dele aí ele veio com papo tá ligado ele falou bem assim pra mim mano mano tu custa brother age mano eu falei só as vezes mano porque aí ele falou deixa eu te mostrar uma coisa mano aí eu falei beleza mano ele veio pra cima de mim né mano me deu dois beijos tá ligado mano eu fiquei porra é essa mano eu falei mano tem namorada tá ligado mano tá ficando doido aí ele falou mano tu não é mais gay mano tu tem namorada mano eu falei eu tenho namorada mano mas eu gosto de fazer bandeiragem tá ligado papo estranho eu falei não mano tá ficando doido mano não consigo parar de bi não tá ligado aí ele falou mas tudo bem mano também acho que eu sou bi eu falei mano eu peguei teu namoro do dia desse mano mas foi sem querer mano aí eu falei jura que foi sem querer ele falou é mano tem meu amigo tá ligado né pessoal fala aí meu colega falou é mano foi sem querer mano aí meu outro colega falou ele não é corno não menino aí eu fui falar com ele mano eu puxei ele né eu falei tu é talarico mano fica pegando minha mina ali mano tu é bem talarico né mano não curro talarico não aí ele falou mano mas tu é meu melhor amigo aí eu falei mano essa é a última vez tá ligado se tu fizer eu vou te dar um socão mano aí ele falou beleza caraca da mania beleza então mano é isso mano bora continuar na bodeiragem então tá ligado melhores amigos mano aí ele falou pra mim tu é bi mano tá ficando doido aí eu falei tu que é bi tá ligado mano olha uma pica lá mano ele falou ah mochinho mano esse moleque retardado eu comi na morda dele e eu soubio mano se cruzar um quero quero com pica pau qual o nome do pássaro? quero pica pô cara não para meu amor Não, dá não, dá não, dá não. Ah, você não é tão rar assim. Sério? Então olha só. Que isso? Uma foto de um segundo atrás. Enfim, né? Isso só porque eu tava testando ele. Se você estiver brigando com um rapaz e tiver um pau no chão, você pega o pau e senta nele? Positivo, rapazão. O que tiver de novo? Ai, caraca. Não curto gay não, não, eu curto homens. Isso aqui fosse pequim para tua mãe, vai fazer assim. Não, não. Por isso que eu não bico de cuscuz, jeo tá se batendo aí. Oxe, tu é foda, tu é foda, vai com caraca, a gente vai jogar com os cus, vai jogar com os cus. É assim não, vamos ficar na broderagem? Se o cara derrubar e pôr de cara apanhar pra levar o dedado. Tá de sacanagem mano, putz. Aí ele falou mano, tu é gay, eu falei não, tu que é gay, tu que tem. Eu hein. Bom, tá aí galera, esse daí foi o vídeo do narrador Piruleta. Esse teve menos tempo, mas cara, foi divertido também. Eu gosto de ver os vídeos assim, engraçado com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, o link desse vídeo vai estar na descrição pra vocês vão deixar o like pro cara também, beleza? E eu vou ficando por aqui, só guardar mais vídeos do Negão, beleza? Até a próxima e valeu! E aí